Os cursos são NR Trabalho em Altura, NR Trabalho em Espaço Confinado e NR Implementos Agrícolas. O interessado que se inscrever, ele vai sair certificado para trabalhar com a questão da segurança dentro dessas áreas. Por exemplo, a pessoa que trabalha com a CGB, ela precisa da NR para certificar que ela tem a capacitação para trabalhar em alturas. Algum desses cursos é novidade aqui no município? Sim, o CNR Trabalho em Altura é a primeira vez que ele está sendo trazido para cá. E é uma oportunidade das pessoas que se interessam em trabalhar em empresas de internet, empresas de energia, certificarem e conseguirem a vaga desejada. Quantas vagas serão ofertadas para ambos os cursos e o que fazer para se inscrever? Serão 20 vagas para cada curso. Os interessados deverão se dirigir ao prédio da Secretaria de Juventude, que está funcionando aqui em frente ao Palácio Municipal, e trazer RG e comprovante de residência. Vocês contam com a parceria de algum órgão? Sim, esses cursos são realizados através do Senar em parceria com a Secretaria de Juventude. Terá duração de quanto tempo? O curso terá duração de uma semana, de segunda a sexta. Essas inscrições são feitas apenas de forma presencial? Sim, as inscrições são feitas apenas de forma presencial. Vão começar dia 1 até o dia 5. A gente pede que a pessoa se dirija até aqui porque a gente sempre conversa, porque a pessoa não pode desistir do curso. É um curso que se a pessoa desistir, ela vai prejudicar toda a turma. Então a gente sempre pede que a pessoa venha até aqui para a gente conversar e saber da disponibilidade da pessoa a questão dos horários.